Lula falando aí que ele não vai ser ministro porque ele já é vice-presidente. Aí hoje a nossa colega Mônica Bergamo traz a informação de que, é claro, essa é uma situação acertada entre Alckmin e Lula. Foi o próprio Alckmin, uma reportagem da Mônica Bergamo é interessante, eu queria colocar aqui, vou até abrir a reportagem dela aqui, ó. O Alckmin decidiu não ser ministro e ouviu do presidente que ele vai ser tratado como presidente da república. E aí Alckmin falou para Lula que ele quer atuar como, ele atuou com Mário Covas, né, que foi uma parceria de muito sucesso em São Paulo, ficaram por muitos anos no comando do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin era o vice de Mário Covas no governo, e aí o ex-tutano chegava e precisava tomar notas para o governador nas reuniões de secretariado, fazer esse papel da cobrança da equipe do governo de São Paulo, e disse que quer atuar dessa mesma forma. E aí Lula respondeu a ele, abre aspas, você será tratado como presidente da república. Foi o que disse Lula. É esse o caminho, Josias? É esse o caminho. Você se lembra que a gente comentava aqui ontem, né, Fabíola, que o Lula tem a pretensão de recuperar a imagem do Brasil no exterior, vai viajar muito, que seria improvável que ele imobilizasse o Alckmin no ministério, tendo a necessidade de dispor de um substituto confiável. Afora isso, o Alckmin tem se revelado muito ativo nessa fase de transição, negociando, costurando acordos, né, e lá quando eles iniciaram a conversa para que o Alckmin fosse incorporado à chapa, ele disse ao Lula que não gostaria de ser um vice-decorativo. E o Lula disse já nos primórdios do entendimento entre ambos que não seria. E lembrou inclusive a parceria dele com o Zé Alencar, que era uma parceria de muita lealdade também. A gente comentava também ontem aqui, Fabíola, que eu tive a oportunidade de falar muitas vezes com o Mário Covas, e ele realçava essa característica do Alckmin de lealdade, de fidelidade como vice. E é preciso considerar por último que o Alckmin, ele foi o personagem que mais esteve à frente do governo de São Paulo desde o Império, né, ele foi quatro vezes governador de São Paulo. É o principal estado do país, a experiência administrativa desse personagem é muito grande. Então você desperdiçar essa experiência seria uma tolice e tudo que o Lula não é, é tolo. Então ele terá um coringa à sua disposição para executar missões especiais, negociações que precisem ser feitas. E acho que é mesmo esse o papel mais adequado. Às vezes eu fico imaginando, Fabíola, que nos tempos modernos o vice é uma figura desnecessária. Hoje, quando o presidente vai ao exterior, ele dispõe de meio de comunicação com muita agilidade, ele fica sabendo o que está acontecendo, pode dar ordens e tal. Mas já que existe a figura, ela precisa ser bem utilizada. E tenho a sensação de que o Lula e o Alckmin estão se entendendo de tal forma nessa fase de transição que está deixando a impressão, os dois deixam a impressão de que farão uma parceria muito proveitosa de parte a parte. E é preciso ver se não haverá ciúme, ciumeira da parte do PT, porque na prática o que se avizinha é a perspectiva de que o Alckmin tenha uma função muito parecida com a do chefe da Casa Civil, coordenador de outros ministérios, articulador político, isso pode resultar em atritos. Então vamos ver, o Alckmin não é de se atritar com ninguém, ele é uma figura contemporizadora. Vamos ver como é que isso se desenvolve, mas aparentemente está se desenvolvendo bem.